Um velhinho Um velhinho caminhava Enquanto eu reparava Onde o velhinho seguia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que assim dizia Já não vejo como via Não posso como podia Já se foi em mocidade Quando o velhinho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Quando o velhinho se aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Coitado de quem é pobre Que pega à porta De um nobre Uma fatia de pão Mal próprio Tente reparar Bate-lhe a porta na cara Tratando-o como um cão Mal próprio Mal próprio Tente reparar Bate-lhe a porta na cara Tratando-o como um cão Tratando-o como um cão Disse-me então, velhinho Com voz cheia de carinho Nunca mal tratos ninguém Que a vida é cruel em vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho Tu também Que a vida é cruel em vão Que a vida é cruel em vão E de hoje para amanhã Tu és velhinho também Tu és velhinho também Amém Minha aldeia é um encanto Coisa igual eu nunca vi Minha aldeia é um encanto Coisa igual eu nunca vi Esses versos que hoje canto São dedicados a ti Esses versos que hoje canto São dedicados a ti Tu contens beleza infinda Tens a riqueza no mar Tu contens beleza infinda Tens a riqueza no mar E és mais bonita ainda Nessas noites de luar E és mais bonita ainda Nessas noites de luar De casinha em casinha Formas um lindo painel Para mim és a rainha Para mim és a rainha Da ilha de São Miguel Por seres tão linda assim E por estar de ti E por estar de ti ausente Por seres tão linda assim E por estar de ti Sinto saudades sem fim De ti e da minha gente Sinto saudades Sinto saudades sem fim Sinto saudades sem fim De ti e da minha gente Das ruas onde brincavam As brincadeiras da aldeia Das ruas onde brincavam O terço depois da ceia O terço depois da ceia E quando a gente desava O terço depois da ceia Ribeira quente adorava Que orgulho em ti nascer Ribeira quente adorava Que orgulho em ti nascer Por mim serás sempre amada Jamais te vou esquecer Por mim serás sempre amada Jamais te vou esquecer Ooooooooh